Boa, 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 boa! Daniele, vai caminhando, para não! Bora, bora! Daniele, vai caminhar, Daniele, para não! Cansou o caminho, entendeu? Boa! Abaixa mais, Bruna, abaixa mais um pouquinho. Senta na cadeira mesmo. É, você tem que sentar. Ô, ô, ô! Pode ser uma foto. Isso, vambora! Boa, Lili, boa, boa! Boa! Boa!